O primeiro passo do projeto na Câmara Municipal foi a leitura em plenário. Agora ele segue para a Comissão de Constituição e Justiça. O primeiro passo é justamente nós encaminharmos o projeto para a Procuradoria da Casa, para que ela emita um parecer contra a legalidade do projeto. Após isso, nós estabelecemos um relator para que possa fazer o relatório do projeto. Então, incluiremos na pauta para que ele seja votado o quanto antes. O projeto que desobriga o uso de máscaras em ambientes abertos foi enviado pela Prefeitura de Goiânia na semana passada. A matéria foi colocada em regime de urgência, que tira os prazos regimentais de 24 horas entre todos os ritos. E por isso, deve ser votado na Câmara ainda nesta semana. Nós teremos duas votações ainda esta semana. Provavelmente o prefeito deve receber o autóquio de lei ainda entre quinta e sexta-feira, assina e publica no Diário Oficial, que agora é online. Significa que sexta-feira, provavelmente, essa norma das máscaras serem liberadas em lugares livres e não fechados deverá estar em vigência para a população de Goiânia. A vereadora Ava Santiago não concorda com o projeto de lei do jeito que ele está. E por isso, vai adicionar uma emenda para a exigência da vacinação em locais que permitem o não uso da máscara. Meu plano aqui é pedir vistas para inserir uma emenda à matéria de que a prefeitura faça a exigência do comprovante de vacinação no maior número possível de estabelecimentos públicos e privados. Também, paralelo a isso, vou articular com o presidente da CCJ para colocar em pauta o meu projeto que obriga que o servidor público se vacine, porque eu não posso escolher quem é o professor do meu filho no CMEI, eu não posso escolher quem é o servidor da saúde que me atende lá na ponta. Então, essa pessoa que está no serviço público tem que ter esse compromisso com o coletivo. Para flexibilizar o uso de máscaras aqui em Goiânia, a prefeitura levou em consideração o índice de vacinação da população que hoje está em mais de 75%. Isso, inclusive, é um critério da nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde. Além disso, a redução de outros índices da pandemia também contribuiu para essa decisão. Entre eles, a redução das internações e das mortes provocadas pela Covid-19. Pela previsão da Câmara Municipal, o projeto que desobriga o uso do equipamento de proteção individual deve estar nas mãos do prefeito para sanção até sexta-feira.